Eita, culpa minha! Opa, boa! Que isso, um minuto de jogo. Eu não fiz a minha primeira, não matei o meu primeiro Blue. Mas o cara já conseguiu dar First Blood pro time inimigo. Parabéns, hein, que não é tão fácil ser tão ruim. Parabéns, porra. Minuto de jogo, 60 segundos. Considerando que metade desse tempo a gente leva esperando os Minions chegar na rota. E o cara já morreu. É incrível. Ih, fudeu pra tu, cauzinho, velho. Olha onde o segurança de balada foi buscar o cara em casa. Deu com licença, foi o senhor que quebrou uma garrafa de vidro lá. Foi. Toma, lau! É a espada que cai do céu, tá ligado? O Cyrus remodelado? Não sei, não temos números dele ainda, né? Acabou de ser remodelado, não é assim. Remodela, o herói lança e a gente adivinha que ela vai ser. Não, a gente tem que esperar pra ver qual vai ser o rendimento dele, né? O meta não é definido pelas nossas opiniões. A gente pode ter opinião sobre o meta, não tem problema nenhum. Mas ninguém liga pra elas, muito menos o meta. Então tem que esperar. Vamos esperar aí ser os primeiros números dele no competitivo. Ver como que ele vai render. E aí a gente decide. Nada como uma boa luta. Um inimigo foi abatido. Nossa, morreu no cara. Precisa de números. Números, aí define o herói. Passei o rodo no red com um amigo aqui. Pegou esse cima aí, fraco pra caralho, hein? O meu Arthur carrega. O homem é grosso. Se tem uma coisa que eu faço bem na vida, é jogar de tanque. O mundo pode até ser preto e branco, mas ele certamente não é monótono. Mais um dia passou. E então, se sente mais errado. Os trações overlord e tiranos surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Isso aí, muito bem, gurizada. Cauêzinho véio, vai morrer geral. Vem, meu amiguinho, vem. Olha o apavoro, mais um. É o apavoro. Viu como o Arthur apavora? É tão fácil, gente. Você liga isso daqui e corre. Na hora que a espada gira, os caras... Corre cada um pro lado. Neguinho subindo morro, assim. Todo mundo fugindo. Olha onde o gênio tá. Boa. É um gênio. Realmente. Só faltou entrar na base deles pra dar o cu. De resto, parabéns. Meio mago, sem dúvida. O que é isso, gente? Não, com certeza. É eu que não sei jogar. Esse cidadão aí tá dando aula. Ele morreu na altura da T2. Não tem nada entre a nossa T1 e aquela T2. Mas ele achou que era um bom lugar pra ficar dando mole com essa menina aí. Ela tem 3 de vida. Mas ele achou que dava. Comprar um 1 contra 5. Meu zumbi conseguiu morrer de novo. Vamos ver se eu ajudo a descer. Meu filho, essa ultimate aí não tira mais dano nenhum. Você não tá sabendo? Rapaz, essa ultimate aí não bota medo em ninguém agora. Ih, fudeu pra tu? Au! E agora? E agora? Mata? Lixo. Vou voltar. Vou voltar porque esse aqui também vai. Toma! Pronto, agora eu tô indo embora. Toma! Pronto, agora eu tô indo embora. Me falaram que aquela Yária lá não tinha pagado a comanda. O segurança de balada foi atrás cobrar. Então é você que não pagou a comanda, né filha da puta? Toma! Lapada de escudo na cara. Meu Deus, decidi. Cai? Falou! Eita porra, deu uma lagada humilde. Gente, sai daí pelo amor de Deus. O que será que eu tenho que fazer pra esses filha da puta recuarem? Eles só sabem andar pra um lado do mapa inacreditável. Eles nascem aqui e vai indo até morrer. E aí me diz que não é bot. Não, os bots saem do lugar. Isso aí é pior que bot. O que é isso? Pois, pois que bela visão. Meu filho, eu tenho multa quando não paga a comanda, entendeu? Deus do céu. A beleza também. Deus do céu. É inacreditável. Não dá pra acreditar né? O inimigo foi abatido, dominando! Maravilha! Salvou minha pele! Viva! É isso que você ganha por me insultar! Ela gastou alguma coisa ali? Não sei, que não senti nada. Vai ser preto e branco, mas ele certamente não é monótono. O arcana eu uso no Arthur, eu uso o arcana do foda-se. Eu ando pra frente e dou lapada na cara. Sua equipe destruiu uma torre. Ai, mas é melhora de vida de dano interessa. Eu uso o arcana do Togros. Eu uso o arcana do senta na espada. Dez dessa daí, tá? Sua equipe destruiu uma torre. Implacável! Imbassível! Double kill! Sensacional! Dominando! O Codorno chegou em casa do rolê. Bora, Codorno! O Codorno chegou em casa do rolê. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Viu? Como é que é tancar? Agora me diz se algum dos tanques cai na minha arranqueada e faz isso pra mim. Implacável! Tancar, dar um dive, levar o dano. Não, não. Todo mundo quer usar bate, pau no truque. Sua equipe destruiu uma torre. É isso. Tão fácil que é. Você vai de tanque e daí quando você quer tanque, você viu da tanque. Juntem-se! Nem estas outras estações. Juntem-se! Não precisa tanque, amigo. Esse bicho não vai me matar. 20 para 13? Culpa de quem será que era? Será que quem carregou? A Mulan carregou? A... Esse mago imbecil aí que quer morrer a qualquer coisa? Ou será que fui eu? É só tanca, gente. Sem segredo nenhum. O que que eu não faço? Lutar sozinho. Por quê? Porque eu sou o tanque. Vou eu entrar ali no meio dos quatro? Se o meu time tá todo sem vida aqui atrás de mim? Não. Não adianta. Não sei o que dou dano. Agora, o cara engajou, eu tô do lado tanque. E digo mais, os cara fugiu e ainda corra atrás. Por quê? Porque eu sou o tanque. Esse é o meu papel. E é ridiculamente fácil, gente. Meu Deus do céu. É muito fácil. Jogar tanque é a classe mais fácil. Incrível. Eu gosto assim, gosto de todo mundo fugindo do meu arte. O cara não pode nem me ver que atravessa a rua. Ih, lá vem o segurança de balada. Aí todo mundo corre. Pronto. Tchau. Tchau. Tchau.